Hoje, ponto de situação da feirinha, ela, pelo que você sente, pelo que tem ocorrido por lá, há uma possibilidade dela permanecer naquela área onde era o antigo campo areião por muito tempo, o clube entende que essa feirinha vai ser desativada, como é que está isso para o torcedor entender, Castanheira? Para que a gente possa dar vazão a esses projetos que eu acabei de dizer, eu não posso ter a feirinha aí, é óbvio. Óbvio, por isso que eu estou perguntando. E aí eu encontrei um grande problema, a gente já estava com ela instalada, não estavam pagando aluguel, eu tive que entrar com a ação de despejo e aluguel agora está sendo pago. Pela primeira vez a feirinha está pagando aluguel, lá no juízo, na ação do despejo. Aí eles também estão encontrando a mesma dificuldade que a gente, não pode fazer a feirinha por causa da pandemia. Ali você vai reunir um conglomerado de pessoas e você está fazendo uma situação contrapondo a vigilância sanitária. Então também tem esse detalhe. Eu agora estou esperando e aguardando eles resolverem a parte técnica, que é a parte que mais me preocupa. Eu nunca quis prejudicar ninguém, eu sei dos problemas que as pessoas acabaram entrando, mas entraram e agora tem que solucionar. Tem que ter alvará técnico, tem que ter liberação técnica para funcionar. Esse terreno é um terreno que, pela lei, é para uso social e desportivo. Ele não é um terreno para uso de venda de mercadoria, é proibido. Esse é um grande problema, é o que mais me tira o sono. É o fim comercial que está sendo usado, não é? Exato. E isso fere a lei e a gente pode correr o risco de perder o terreno. Se a gente não tivesse feito uma intervenção, que a gente já já vai divulgar, para fazer o acerto do terreno da portuguesa, das inúmeras taques que foram descumpridas, termos de acordo de conduta que a portuguesa não cumpriu ao longo de vários anos, era simplesmente funcionar com o assunto de uma atividade econômica de venda e mercadoria e o poder público podia chegar aqui e falar, você está descumprindo a lei e o terreno é meu, acabou o assunto. Eu não quero ser o presidente que vai deixar passar na minha frente esse assunto e eu não fazer nada, né? Senão vai sobrar para mim que eu fui o presidente que deixei perder o terreno da prefeitura. Então, é uma briga que eu também herdei, né? No meio de tudo isso que a gente está falando, né? Passivo de 450 milhões, desgovernança, desorganização, e você tem que ir matando um leão por dia, né? E esse leão da feirinha, eu vou ter que resolver isso até o meio do ano. Até o meio do ano. Essa feirinha só vai funcionar se ela estiver pagando, porque aí eu também tenho que honrar o contrato que foi assinado lá atrás, né? E a garantia de que a gente não perde o terreno da prefeitura com o aval da prefeitura, do Ministério Público, etc. e tal. Se eles falarem para mim, presidente, você pode alugar aí, pode vender mercadoria, que você não perde o terreno. Eu não tenho o que fazer. Se tem um contrato, que assinaram esse contrato até 2025, eu vou ter que honrar. O contrato da feirinha vai até 2025? Isso. E aí, esse terreno que está aí, que serviria para eu fazer a fase 2 do projeto de modernização, eu já vou parar a fase 2. Então, olha os complicativos que a gente herdou e as situações que a gente tem que resolver para, pura e simplesmente, colocar a portuguesa organizada, com credibilidade, com segurança jurídica, para que ela possa receber investimento. A portuguesa está sendo procurada para receber investimento e tal. Ela está sendo procurada nas duas esferas, neste maravilhoso local que a gente se encontra, e deixando claro para todo mundo que ninguém aqui quer vender a portuguesa, porque ficam jogando no ar em verdades e mentiras. Ninguém está aqui vendendo a portuguesa. A gente está aqui achando um fundo ou um investidor que venha modernizar e que a gente vai ganhar dinheiro junto, mas que a operação e o terreno e o patrimônio é da portuguesa. O investidor vai ganhar o dinheiro dentro, o dinheiro dele dentro da TIR, da taxa interna de retorno, estabelecida pelo prazo em que ele vai ficar explorando a área, e na hora que ele ganhar. Se a gente quiser renovar, renova se não quiser. Mas, obviamente, se a gente tem um parceiro, um investidor que moderniza a sua área, que faz andar as receitas com outras atividades ligadas à parte social e desportiva, de eventos e shows e festas, que é a cara da portuguesa, é óbvio que a gente vai continuar com o parceiro. Mas temos que passar por tudo isso, e a feirinha é mais um obstáculo. E a feirinha é mais um obstáculo.